já é quantos que está comendo também gente até né como já está furado talvez não está entendendo o que está acontecendo aqui se você está mais um vídeo desse canal maravilhoso que os amigos estão começando mais um vídeo pra você e hoje tropa nós vamos entrar na piscina mentira está fria sei que acontece a piscina sempre está fria ela tem aquecedor não funciona aquecedor estou desistindo já desse negócio que lá não fica cheio daqui a ficar vazio está lá no chão a cara de máquina nossa senhora assustei agora com a rotina gente antes de começar o vídeo quero pedir para você deixar muito lá e isso é muito importante lembra que temos todos os dias aqui as duas e sete horas da noite se você perder algum vídeo para estar aqui no canal que só tem vídeo incrível legal e divertido que você vai dar muita risada vamos que aonde não eu tenho uma proposta melhor para você vem cá e não esquece de comentar o número 1 em baixo também que ser muito importante bom galera que que eu tenho uma idéia que hoje hoje e aparecida nós vamos fazer um cinema vamos fazer um cinema vamos comprar aquela tela que precisa para o nosso refletor e cadê o projetor onde que ele está bom que vai acontecer nós temos um projetor certo a gente tem que comprar uma cortina para cá que a gente vai estar lá hoje aí aqui a gente vai instalar um negócio de descer aqui vamos deixar essa sala mega escura e colocar o projetor na parede ali temos que comprar quatro coisas então bebê então hoje a gente vai fazer uma sala de cinema aqui aí com sofá a gente vai colocar pipoca vamos comprar cortina vamos descer um negócio aqui e vamos fazer um mega cinema e você sabe onde está o projetor meu amor não 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 amor está o projetor tem exatamente 60 centímetros e tem 60 ali mesmo um metro e quanto daí então tá bom procuro projetor para a gente testar meu vai procurar o projetor menino a gente vai fazer o que a gente vai fazer e a gente algum sentimento depois gente eu acho que eu comi demais olha aqui eu não entendi esse short não me favoreceu também esse short seis horas e meia depois achou eu que eu deixei ai 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 ao vivo aqui notícia só precisar também de uma extensão o cara to valendo mais nada mesmo é de cantar na doida tá primeiro buscar tá bom a louca fiz a lista aqui que a gente precisa pra montar um cinema a gente precisa da tela do projetor da cortina para não passar a luz Nós precisamos também do suporte do projetor E por último e não menos importante Um cabo para poder alcançar o projetor Para o som, né? Precisa dessas coisas aí A gente vai ir atrás agora com a minha motorista Tainá, parecido. O que foi? Calor, né? Exo livre Bom, agora a gente vai partir lá então E vamos comprar o que precisa, né? Eu vou levar esse aqui, esse que é mais difícil de levar Vai Galera, compraram quase tudo que tinha para a gente comprar Só que agora a gente tem um pequeno problema Olha o tamanho da tela, onde a gente vai levar isso? Eu e o Itara, a gente coloca muita coisa dentro do carro Você vai ver, daqui a pouco ela vai buscar o carro para mim, né? Aí agora eu estou esperando ela aqui para a gente colocar esse aqui dentro do carro Não sei como que a gente vai enfiar esse aqui dentro do carro Porque não cabe, gente Chegando em casa a gente vai começar a montar o cinema Vai, agora chegou a hora de nós encaixar esse aqui aqui Vamos lá Nossa, nunca que vai Não, mas não vai mesmo, amor Aí foi, fechou Vamos parar, gente, em algum lugar Em alguma sombra que há neste lugar Você fica aí, hein, Caixa Se você cair em cima de mim, você me mata Me esmaga Ó, tá vendo isso aqui, gente? Tudo isso aqui é preferencial Ou seja, neste momento não vai vir tanta gente preferencial neste local, né? Então eu vou ficar aqui na sombrinha porque eu mereço E vou pedir uma água para o outro com sede Pelo amor de Deus É isso, people Vamos esperar eu e minha amiga Caixa aqui de, não sei o nome disso aqui, de refletor Essa é a nossa situação dentro do carro, galera Bom, temos tudo agora para montar o nosso cinema E o nosso date de hoje vai ser cinema em casa Eu acho tudo porque a gente ia no cinema, né? Sabe que os horários estão horríveis, não tem nem uma sala a vida Aí eu tenho uma reunião cinco e meia Cinco e meia eu passo no mercado, compro uns presentinhos para minha namorada Meu Deus, eu tô tentando fazer um vlog aqui Parece que tem um crocodilo do meu lado Pelo amor de Deus Aí eu compro algumas coisas e hoje a nossa date vai ser no nosso cinema de casa Olha o estilo da garota Eu nunca na minha vida mexi nisso aqui, ó Nesse negócio aqui, como que é o nome disso aqui, ó Furadeira Nunca usei uma furadeira na minha vida Olha lá, gente Eu coloquei os meus dois buraquinhos na parede, gente Eu fiz dois buraquinhos na parede Vocês estão entendendo isso? E agora eu vou fazer o outro lado Mas a questão é o que? Eu não posso errar Porque eu tenho que medir, né? É 1,60 de largura Se eu fizer errado, aí ferrou, vai ficar tudo cagado, né? Gabriel saiu e me deixou aqui sozinha, né? Ele vai numa reunião Vai demorar a beça Vocês acham que eu ia ficar aqui mesmo e não ia tentar colocar o negócio? Pelo amor de Deus, gente Não faz uma hora que eu tô tentando colocar o negócio Faz 15 minutos e eu consegui colocar os negocinhos ali Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Ixi, Mari Esse buraco esfolou Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo Oremos Ai, meu Deus, o Gabriel vai me matar Se eu fazer isso aqui errado, ferrou Ai, Jesus Vamos lá, vamos medir com isso aqui que é mais seguro Tá reto, gente Tá reto isso daqui, senhora da glória Uh, caiu, viu? Ui, vamos lá, direito Repila Repila Que daqui a pouco o Gabriel chega Eu nem devia estar fazendo isso aqui, gente Eu tinha que estar gravando vídeo pro meu canal Mas nós inventamos, né? Vamos lá Sacolinha tá aberta A poeira tem que cair aqui Não sei se vai rolar Jesus Vamos lá Abençoa, senhora, família Amém Deu certo Só o primeiro buraco que esfolou, gente Não sei se vai dar certo Eu acho que esse aqui não deu muito bom, hein? Eu acho que não deu muito bom, né? É, mas vamos rezar Porque senão ferrou tudo, né? Ferrou a metragem aqui Não tem como dar coisa pro lado Vai dar tudo certo Calma, repila, repila Vou voltar com o resultado final Alguns momentos depois Gente do céu Ele chegou Vem ver Eu vou na frente, tá? Cuidado do vídeo Pera aí, fica aí Eu vou na frente pra você ver Ah, nossa Ela instalou sozinha Sozinha, eu instalei sozinha Nossa Que menina mais inteligente e esperta Posso testar? Pode Nossa, ela colocou até embaixo Aham, sim Colocou tudo, rapaz Não vai trabar a meia boca, não Tá, agora é só uma coisa Ixi, vai A única coisa que tá errado Vai ter que me ver do lado É o contrário Sério? Sério Porque parecia que isso aqui ia à frente Agora só falta o quê, né, pessoal? Tem que instalar a tela do projetor E o suporte do projetor Nossa, que orgulho dessa menina, gente Olha isso aqui Ai, gente Nossa senhora Vai sair É nóis Bom, galera Com mais calma a nossa sala de cinema Tá? Agora a gente tá indo dormir já Mas ó Projetor Cortina Olha que legal que ficou, mano Ficou muito massa Olha que aconchegante Ah, vou usar bastante aqui agora Galera, conseguimos Estamos usufruindo do nosso cinema Olha aí, galera Deu certo Olha lá Ficou só esses filmes Mas depois compra uma canelitinha e coloca E foi rápido até Como vocês puderam ver aí Foi um trabalho em equipe, né Aparecido e colocou Olha só Ficou certinho, mano Acho que nem eu ia colocar tão reto assim Agora vai dar pra mim fazer os meus Minhas sessões de cinema Aqui Final de semana Literalmente De dia, né Porque eu gosto de acordar domingo cedo E ficava com luz Agora não vai ter mais Olha o tamanho do telão que ficou, troca Ficou legal ainda Porque televisão Quando é muito perto Ela fica ruim Mas a coisa não fica ruim Desse jeito Enfim Esse é o nosso cinema, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra gente E se inscreva no canal E bom Eu vou assistir a parte da Aparecida Que eu não assisti, né Vou ver com vocês E eu vou ver o que ela aprontou aqui sozinha Porque eu acho que a maior parte do vídeo Foi ela lá Brincando lá, né De instalar o negócio Usei a foradeira, rapaz Nossa senhora Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais vlog aqui Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Um beijo pra você Valeu, falou Tchau